Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TBT Angola. Para esta semana trouxemos a artista Joy Cisal para nos contar um pouquinho de como começou a sua carreira. Ela que é uma mulher com muitos ofícios no mundo da arte e está aqui para nos contar um pouquinho. Por isso, convido-o a si a acompanhar essa entrevista. O início da minha carreira foi marcada por bastante desafios e aprendizado. A princípio eu escrevia um tipo de poesia totalmente diferente da que eu escrevo agora. Eu escrevia mais poesias que abordavam sentimentos da alma, os desafios da adolescência. No entanto, quando eu conheço o ativismo cívico, eu passei a escrever poesia de intervenção social, conheci o Slam e me identifiquei logo, logo. No entanto, abracei o Spoken Word, que é uma ferramenta do hip-hop em que os poemas, os textos, histórias, prosas são falados em vez de cantados. Daí, conforme eu já disse, a minha carreira, no princípio, foi marcada por muitos desafios porque tive que passar por várias fases de adaptação e também tive que usar uma linguagem muito mais contendente em relação à linguagem que eu usava e é isso. Foi o momento que eu participei na Copa Mundial de Poesia Falada, onde eu pude encontrar 50 poetas de diversos países espalhados pelos continentes, a nível mundial, e esse é um dos momentos que mais me marca porque, para chegar lá, tive que trilhar um caminho muito peculiar, tive que ganhar slams comunitários, slams provinciais, depois nacionais e depois continental e depois fui para a Copa do Mundo. Então, encontrar aqueles todos poetas, um leque de narrativas dos seus países foi um dos momentos mais marcantes da minha vida como poeta. Música 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 Música